Ok, vamos lá Tudo preparado, podemos partir Vire à esquerda Continue à esquerda e depois vire à esquerda Vire à esquerda Siga em frenos Vire à esquerda Vire à esquerda Siga em frente Vire à esquerda Siga em frente Vire à esquerda 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 E depois continuem em frente. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Eu vou encontrar uma nova rota. Eu vou encontrar uma nova rota. Eu vou encontrar uma nova rota. Não, não. Esqueça isso, eu encontro uma nova roda Continua à direita E depois vira à direita Vire à direita Prepare-se para girar à direita Vire à direita É recalculado Vire à direita Prepare-se para virar à direita Vire à direita Vire à direita Prepare-se para virar à direita Vire à direita Vire à direita Continue à esquerda E depois vira à esquerda Vire à esquerda Siga em frente Vire à direita Vire à direita Vire à direita Vire à direita Siga em frente Vire à direita Vire à direita Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Reencaminamento. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saia agora. Saia na segunda saída. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia na segunda saída. Saia agora. 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 Siga em frente. Saia agora. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Saia agora Prepare-se para virar à direita Vire à direita Saia na segunda saída Saia agora Continua à esquerda E depois vir à esquerda Vire à esquerda Mantenha-se 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 à esquerda Amém. 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 Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Saia na saída. Amém. Sous-titrage ST' 501. D'aix-tele. Amém. 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 Na rotunda saia na terceira saída. Saia agora. 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 Na rotunda. Saia, saia na segunda saída. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. e o encontro. Saia agora. 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 outo. Saia agora. arı. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.